Escute só uma coisa, descanse o teu coração, porque o que é teu vai permanecer na palma das tuas mãos. O Senhor está quebrando os nós que estavam amarrando aquilo que era seu. O encantamento está sendo quebrado em nome de Jesus. O laço foi quebrado, o que é teu permanece nas tuas mãos. Se você crê, toma posse. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Em nome de Jesus.